E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida série de Tormor, eu e bem galera, seguinte, estamos com um bocado de grana e agora vamos fazer o que? Vamos na audição de ações, porque temos que comparar ações e vamos começar aqui valendo no máximo 15 mil que eu vou pagar nessa bodega por 3% das ações. A gente tá com 10%, então, ok, acho que dá pra pagar, né? Pum, beleza, pagamos 14.163, ok, engolimos 13% das ações agora da cidade, já tá ótimo. O que a gente vai fazer agora com aqueles 31 mil que a gente tá sobrando ainda, né? Bem, a gente tem algumas opções, né? Não dá pra mim comprar o scanner porque eu preciso de gastar dinheiro pra comprar as terras e tudo mais. Tem esses caras aqui, deixa eu ver, não, não, tá caro, não, também não, não dá porque eu preciso de diamante. Até agora eu não peguei diamante, né? É verdade. Muita verdade. Olha, cada um vale 1.600. Tá, eu acho que eu vou juntar dinheiro pra pegar esse negócio do gás, tá? 40 mil que custa, só que ele parece ser muito bom, que aumenta o preço dos petróleos, né? Enfim, vamos pra audição de terra e vamos ver o que vai rolar. Bem, a região que a gente pegou, inclusive, deixa eu mudar aqui a minha face scan. A região que a gente pegou tinha 42 de petróleo e nem era tanto assim, eu pensei que era muito, mas nem era tanto. Aqui teve muito mais petróleo, né? Eu vou tacar na região aqui então, eu vou tacar aqui, ó. Com certeza a galera tudo vai tacar aqui. Tá, é, o cara tacou aqui, então eu vou tacar aqui no cantinho. Tá aqui no cantinho do mapa, é ousadia. Pode ser muito ruim ou muito bom. Não sei. Voltemos com a minha face scan pra baixo. Eita, se der pra eu mexer nela, tá ótimo, né? Ué. Eita, cuzão. O programa que eu uso aqui pra ajustar minha face scan não tá querendo deixar eu ajustar minha face scan, cara. Pô, que cuzão. Então tá, então não tem problema. Não tem problema, pode ficar ali. Não temos muito problema com isso. Enfim, vamos ir acelerando aqui. Ah, lá, já achou. Ah, velho, eu odeio quando acha dois assim, mano. Muito perto, porque não tem como construir dois poços, tá ligado? Ou, na verdade tem, mas... Não compensa. Opa. We find. Tá, vou colocar umas carrocinhas aqui já, porque senão vai dar, vai dar merda. Achamos aqui também, maravilha. Pronto, agora estamos com tudo de boa. Vende lá pra mim, por favor. Muito obrigado. Colocar bastante carrocinha aqui já pra... Já pra não dar aquela explosão, né? Que todo mundo sabe muito bem como é que é. E vamos ir vendendo que o petróleo tá no preço bom, viu? Cara, o cara tá falando aqui pra mim que tem petróleo aqui de todo jeito. Ok, vamos dar uma olhada enquanto isso eu já vou colocar outro aqui pra explorar. Ah, é uma maravilha. Temos um aqui mesmo. Acabou aqui, meu Deus. O petróleo ali acabou muito rápido. Ainda continua num preço legal. Coloca mais um aqui que já acaba as carrocinhas. Beleza. Tá suave. Ah, aqui tá enchendo rápido porque tá com dois canos no poço, né, véi? É por isso que ele tá enchendo tão rápido. Entendi. O preço ali já tá caindo, aqui já tá alto. Ok, agora já acabou. Colocar mais dois aqui. Vou ficar sempre de olho no preço. Coisa que a galera lá vem puxando a orelha pra caralho, né? Oh, oh. Temos mais petróleo aqui pra baixo. Bem. Ah, aqui eu achei. Ai, gás. Merda. É, o gás tá saindo ali. É, não tem como fazer muita coisa. Vai ter que sair. Deixar o gás sair, né? Vamos deixar essa porra sair. Mano, tem muito bagulho de petróleo aqui. Pelo que eu estou observando. Mano, isso aqui tá parecendo, sei lá... Uma árvore de cabeça pra baixo, tá ligado? De tanto bagulho. Tô tocando, descendo. Aê, finally, my friend. Finally. E o cara... Ah, ela ainda não achou, não. Ah, então vamos mandar uns... Uns topeirinhas, né? Fazer o serviço delas. Olha, eles viraram de pé junto que tem... Olha, nossa, será que esse posto de petróleo é tão grande assim? Ó, tem gás aqui. Tem gás aqui... Ah, não. Esse aqui é petróleo, ó. Achei! É mais... É mais fácil... Aumentar esse cano aqui do que tentar fazer... Tentar fazer outro ali, véi. Ah, aqui, ó. Achei aqui também. Aqui, ó. Já posso aumentar. Meu Deus. Tá, eu vim de petróleo ali por um preço... Não, não, não muito baixo, na verdade. Mas que podia ser maior, tá? Ali agora tá começando a ficar... Bosta. Ah, véi. Os caras ainda deixaram explodir, mano. Mesmo com 50 milhões de carroças. Ok, agora é só esperar, né? Eu vou até aumentar esse cano aqui, porque esse poço aqui é gigantesco, véi. Gigantesco. Bom que a gente vim de rápido e aproveita esse preço alto aí, ó. Tá ligado, né, meu parceiro? É, eu acho que não tem mais nenhum, não, né? Meu Deus. O foda de eu não conseguir tirar essa fesca daqui é que quando vai chegando... Ali em cima, minha fesca começa a tapar onde tá o esquema pra... Pra vender ali, véi. Não consigo nem ver o preço que tá ali, mano. Eu sei que tá alto, eu sei que tá alto o preço ali. Então não vai ficar assim. Caramba, véi. Esse poço de petróleo aqui é gigantesco, mano. Caralho. Aí. Terminou. Pronto. Bom que a gente vai terminar antes. Yo. Finally. Só sobrou gás. E ainda... Nossa, eu tive que pagar 4 mil, mano. Puta que pariu. Esse negócio é muito caro, véi. Nossa, e a mulher aqui conseguiu muito dinheiro, mano. Perigoso. Isso é uma ameaça ao nosso monopólio. Tá, 3% de novo. Eu vou tentar pagar 15 mil, tá? Eu sei que aquela mulher ali, a verdinha e a vermelhinha... Dão sangue nos olhos, provavelmente, pra comprar, véi. Ah, mas eu comprei. Rá! 6% que a gente tá, hein? Tamo indo bem nessa porra, hein? Apesar de que eles estão com muito dinheiro acumulado. Com certeza eles vão comprar alguma coisa. Certeza absoluta. Vamos ver aqui no salão o que tá rolando. Ah, isso é bom, ó. Fazer o preço do petróleo ficar acima de 0,95. Isso é muito bom. Isso aqui eu não vou pagar, não. Beleza, então aonde eu tive... Nossa, essa região aqui tá cheia dos petróle, hein? E essa região aqui do azulzinho aqui foi a melhor, mano. A região que eu tirei também não tava ruim, não. Acho que uma boa região vai ser que sim, ó. Aqui, véi. Aqui é certeza que vai ter, mano. Não... Não entra no meu terreno. Ah, meu filho. Você entrou pra briga. Puta que pariu. Véi, eu não vou ficar brigando por terreno assim, véi. Não. Se tivesse com pouco terreno e eu civesse certeza absoluta que ali tem muito dinheiro, tem muito petróleo, aí sim. Mas não é o caso, né? Nem fudendo. Inclusive, eu acho que a gente tá com dinheiro pra comprar o esquema do gás, né? Será que... Eu não vou fazer isso, cara. Porque eu tô com 41 mil. Eu vou ficar só com mil, véi. Mano, é muito arriscado ficar só com mil no bolso, mano. Nesse ponto do jogo, é, véi. Porque nesse ponto do jogo, o bagulho já tá fervendo, mano. Tipo, as coisas são caras e... Os investimentos são altos. A chance de você não ter dinheiro pra fazer as coisas é muito grande. Continuar cavando aqui. Os caras falaram que aqui tem petróleo, hein? De fato. Não sei porque que eu aumentei ali os bagulhos, né? Mas tudo bem. Aqui vai ficar 0.95, pelo jeito, ó. A indústria da direita. Então, a Wright Industry nunca vai abaixar de 95 centavos. Ah, então vou ficar vendendo nela mesmo. Nela mesmo. É nela que a gente vai investir, moleque. Naquela ali. Mano, eu vou conseguir tirar uma grana boa, véi. Se tiver bastante petróleo aqui, mano, vou tirar uma grana que vocês não têm noção. Opa! Achamos dois postos de petróleo aqui bem próximos um do outro. Deve construir um posto pros dois. A vazão dele vai ficar enorme. Eu provavelmente vou ter que gastar dinheiro pra evoluir minhas carroças. Mas vale a pena. Aí, achei um. Onde está o outro? Achei. Prontinho. Eu vou até evoluir minhas carroças aqui já duas vezes. O preço ali já está ótimo. Eita. Acabou ali o esquema. O bom é que esse poço aqui meu está valendo por dois, né? Caramba. Tá, eu vou fazer mais ou menos assim. E aqui eu vou... Eita. Tem pedra aqui. Eu vou ter que usar isso aqui. Opa! Passamos pelo gás ali, hein? Deixa quieto. Eu não vou precisar do gás mesmo. Pelo menos por enquanto. Eu vou tacar umas topeiras aqui em cima. Só pra verificar se não está aqui pra cima. Do mesmo jeito que eu vou fazer aqui também. Se o petróleo estiver ali em cima, eu estou indo pra baixo e o negócio não está aqui. Aí fica meio bosta, né? Cadê o petróleo? Opa, achei. Eu espero que seja o petróleo, porque parece que tem dois aqui. É, é o petróleo. Agora, parece que tem outra coisa aqui, tá vendo? Se for gás, é gás, é gás. Eu vou fechar aqui e vou abrir aqui, ó, pro gás sair. Vamos esperar o gás sair. Pronto. Porque você meio que perde o petróleo, fraga. Se você fica com... Os dois ali. Com o gás passando junto com o petróleo. Daí eu vou evitar esse tipo de situação. Mano, eu vou tacar uma porrada de coisa pra tudo quanto é canto aqui. O poço de petróleo aqui é gigantesco, pelo que eu estou vendo também. Eu tenho que saber onde... Opa, achei um poço de petróleo aqui. Oh, oh, oh. Achei você, meu querido. Tá, mas tem outro por aqui, velho. Aqui, ó. O cara tá falando que tem, mano. O cara tá jogando de pé junto que tem, velho. Então tem. Aqui, ó. Achou. Se não for... Se não for... Gás. Não é. Eu já até fechei ali pra se fosse gás, né? Oh, meu Deus. Olha aquele preço de... Vendendo petróleo a preço de banana. Ah, não, velho. Oh, é foda, mano. Me desculpem. Eu sei que vocês ficam putos com isso. Mas é porque tava um preço bom, mano. Eu ia deixar ali... Aqui, ó. Agora eu já vou ficar de olho aqui. Caso diminuir o preço, eu sei que já não tem mais petróleo no mapa. O mapa é isso aqui. Caramba, agora que eu tô vendo, eu não melhorei esses dois aqui. O preço tá indo tão lento. Pronto. Aqui também. Vamos, 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 gente. Putz, já... Se eu tivesse melhorado isso aqui, já tinha acabado, já. Caralho. Nossa, mas será que isso aqui é grande? Vamos tacar umas topeiras aqui. Vamos que a gente tenta achar diamante lá, né? Caramba, essa porra é grande, velho. Putz, negócio chato esse de abrir. Pronto, agora esse negócio vai errado. Putz, pior que já tô em novembro, velho. Eu não vou conseguir o bônus de dezembro lá. Opa! Beleza. Consegui ainda. Ainda consegui. Pegamos todo o petróleo. É, velho. Mano, a gente perdeu o petróleo. Nossa, a gente perdeu o petróleo. Ah, mas não foi por tanto tempo. É, não foi por tanto tempo. Gente, de fato, não foi por tanto tempo assim que a gente perdeu o petróleo barato. Naquela porrinha lá. Mas vamos lá. Quantos por cento? Três por cento? Quinze mil, hein? Quinze mil, hein? Tá todo mundo com bolsinho de grana. Então, todo mundo aqui é um potencial comprador. É, os caras compraram, então... E foi a Daisy, mano. Tá com seis por cento. Ela é a nossa principal ameaça até o momento. Falta-se, moleque. Deixa levar. Tá, então agora o que a gente vai fazer, galera? A gente vai basicamente vir aqui e comprar o bagulho do gás. Finalmente. A gente também pode fazer o negócio pra direita também. Pra colocar o gás pra direita, né? Eu não sei como é que isso aqui vai funcionar e não sei nem se vai compensar. Mas, né? Vamos comprar. Legal, a gente tem que fazer a edição de terra pra ir lá comprar, né? É, acho que o tempo aqui tá bom de vídeo. Dá pra gente... E pior que tinha 48 ali, né? Acho que aqui vai ser uma boa opção. Nossa, mas... Nossa senhora, mas eu prefiro aqui. Não, agora você não vai pegar, não. Não de mim. Não. Puta que pariu. Os caras tão pagando 10 mil. Nossa senhora. 12 fucking mil no terreno. Mano, os caras não tem noção não, né, véi? Os caras não tem noção não. Os caras não tem noção de investimento não, véi. Os caras tão nem aí, mano. Ah, aqui, ó. Tô vendo como é que é. Tem tipo um negocinho de cano aqui, né? Que eu tenho que conectar o gás ali. Assim que é bom, ó. Quando o cara acha o petróleo de um lado do mapa e do outro, mano. Se ele achar no meio aqui também, velho, seria excelente. Porque aí ficaria três poços, né? De petróleo bem distantes um do outro. É, nesse aqui, mano, eu vou precisar de ver bastante o preço do petróleo. O pior que a minha fez cantar aqui em cima e eu não consigo tirar ela. Caralho. E isso é ruim. Isso é ruim, meu caralho. Porque quando a indústria chegar aqui em cima, eu vou precisar de ver o... O tanto que ela tá me gerando, fraga. Eu não vou ter como. Caralho, por que esse programa foi bugar agora? Na minha movimentação da facecam. Não, é possível. Filha da mãe. Fazer o quê, né? É a vida, mano. A vida dando seus... Suas cavaladas. Tá, eu vou... Caramba, eu tenho que... Alarguer esse... Esse cano. Tá, eu já vou colocar dois aqui. O preço petróleo tá alto. Já possibilitou. Vou fazer altos investimentos aqui. Maravilha. Show no meio. Nossa, perfeito, velho. Exatamente o que eu queria. Exatamente o que eu queria. Eu já vou até colocar mais aqui pra ver se eu ando rápido nesse mapa. Porque eu não quero nem esperar o preço começar a chegar ali em cima. Nossa, eu tô fazendo isso só por causa do preço, tá ligado? Vou botar aqui. Achou aqui. Colocar o máximo de petróleo ali. Achou gás aqui. Só que... Tá vendo isso que é foda? Porque o gás, ele fica muito longe, cara. E nem era isso aqui que o cara tinha achado. O gás, ele fica muito longe. Daí, começa a ficar meio complicado da gente levar ele na indústria, tá ligado? Temos problemas aqui. Temos problemas. Ó, o petróleo tá barato. É, não vai dar pra mim ficar vendendo assim não, viu? Não vai dar não, fião. Não vai dar mesmo. É, é o pior que eu tô sem dinheiro. Pronto. Começou a subir. Beleza, pode vender. Vou tacar uma porrada aqui, mano, de topeira. Pra ver se acha que o espetóleo é pra mim. Aê! Isso aí, topeirinha. Muito obrigado. Aqui tem que ir faltando. Opa, aqui? Nossa, tava um passo do posto de petróleo ali. Tá, será que tem? Aqui tem, ó. Eles tão falando que aqui tem, então aqui tem. Aqui? É, aqui também tem. Eita, o preço do petróleo aqui, ó. Tá bom o negócio. Ahn... Acho que só, né? Acho que é isso. São esses os poços. Agora eu vou tentar andar só rápido mesmo. Bem rápido nessa extração. Inclusive, vou melhorar aqui bastante os canos pra andar rápido mesmo. É, o preço agora tá despencando. É, o preço agora tá despencando. Esse aqui tá despencando menos. Beleza. A gente acabou não achando nem muita coisa assim, né, véi? Esse negócio de... Gás, cara. É... Não sei se vai rolar mesmo, tá ligado? Ok, pegamos tudo. 33 mil com 3 bonificações. Maravilha. Suave. Não é o nosso recorde, né? Nosso recorde é 40 mil, mas... Ok. Galera, então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Ok, fizemos lucros, apesar de que não foi nada acima da média ou coisa do tipo, mas fizemos lucros, isso é o que importa. Continuamos na liderança, com o dinheiro no bolso. A maioria dos investimentos já estão prontos, né? A gente já tá basicamente de boa aço aqui, o que é bom. Mas então é isso aí, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar seu like, atrasse nos furiosos. Não se esqueçam de curtir compartilhar esse vídeo na página do Facebook. O canal tá na descrição. Dicas construtivas e sugestões. Existem nossos comentários que são muito importantes. É isso aí, galera. Muito obrigada a todo mundo. Valeu, até a próxima. Fui.